A Académica empatou com o Desportivo a uma bola. Os militares estiveram em vantagem e a equipa negra igualou a partida já perto do fim. Terceiro empate no campeonato do líder invicto à Académica. Antes do início do jogo, Ju, lateral do Desportivo, recebeu o prémio de melhor marcador da primeira volta. Prémio ganho pelo irmão Gêmeos Ézito, que continua lesionado. Os primeiros dez minutos pertenceram à Micá, que podia ter marcado por duas vezes. Dembabá atirou para a defesa apertada de Pichitinho. De seguida, novamente Pichitinho em ação. O guarda-redes militar opôs-se bem a Pandurru. O capitão Paulo tentou a sua sorte de longe e o livre saiu ao lado. Pandurru, sempre um dos mais ativos da equipa, teve outra oportunidade à passagem do minuto 22. O lateral direito voltou a ser travado por Pichitinho. Aos 35 minutos, novamente Pandurru a aparecer na área desta feita a rematar ao lado. A Académica foi superior na primeira parte, mas falhou na eficácia. Na etapa complementar, houve mais Desportivo. A turma de Cuco melhorou e criou problemas a líder do campeonato. Mas foi a Académica ter o primeiro remate perigoso dos segundos 45 minutos. E a Nic atirou para mais uma defesa de Pichitinho. O Desportivo marcou aos 71 minutos, um golo muito bem elaborado. Bela combinação na direita, entre Aladji e Ju. Este cruzou para Bruno. O jovem internacional sub-17 assistiu Aladji, remate forte com o pé esquerdo, para o fundo da baliza. Ivano, o avançado goleador da Académica, esteve apagado, mas ainda assim conseguiu marcar. Só que não valeu. O atacante estava em fora de jogo, como atestam as imagens. A Micá evitaria a derrota perto do fim. O jovem Marcinho viu o primeiro ramado bater no militar. A segunda, Pichitinho, não conseguiu parar o ramado com o pé esquerdo do jovem atacante da Micá. A Académica perde pontos pela terceira vez no campeonato. E fica com apenas um ponto de vantagem sobre os travadores. Nas reações ao jogo, quer o treinador do desportivo, o Cuco Almeida, quer o da Académica, Nathanael Pires, falaram de dois pontos perdidos. Da ótica de quem luta para vencer, são dois pontos perdidos, independentemente de qual for, de qual é o adversário. Da ótica de quem procura não perder, é um ponto ganho. Mas seja da parte do desportivo, embora não estou lá dentro, mas daquilo que lhes conheço. Nunca jogam para não perder, assim como nós também nunca jogamos para não perder. Jogamos todos para ganhar. Falando matematicamente, ganhamos um ponto, mas falando daquilo que é realidade do futebol, são dois pontos perdidos porque ambas as equipas queriam ganhar, nós claramente. Um empate com a Sabora derrota, uma vez que o objetivo do jogo era a vitória. Portanto, fizemos um bom jogo, principalmente na segunda parte. Dominámos, tivemos mais oportunidades. Acabámos de receber um golo quase no fim. Portanto, o empate não era o objetivo para esse jogo. Mas pronto, aceitámos, uma vez que foi também um bom jogo. Enfrentámos uma boa equipa líder do campeonato. Portanto, as duas equipas estão de parabéns. Quanto a nós, temos que trabalhar para melhorar cada vez mais e melhorar.